Fala pessoal, o frango está indo aqui para o criatório de Júnior Cardoso, uma parceria que a gente fizemos, ele mandou duas frangas para cá, que era da genética de Ibiza, para tirar uns pintos com galo que eu tinha aqui e saíram alguns bichos, nós dividimos, está aqui um frango que está indo para ele, novinho, é um pintinho, novinho, mais outros que estão aqui, outra franga muito boa também, está indo para o amigo Júnior, bicho pintado, uma coloração bonita. Uma cor bem diferenciada dos bichos.